Um dia sonhei um porvir risonho E coloquei o meu sonho Num pedestal bem alto Não devia E por isso me condeno Sendo no morro e moreno A maravilhosa do asfalto Um dia ela casou com alguém Lá do asfalto também E dizem que bem me quer E eu triste boêmio da rua Casei-me também com a lua Que ainda é minha mulher É cantando que carrego a minha cruz Abraçado ao amigo violão Minha noite de luar Já não tem luz Quem me abraça É a negra solidão É cantando Que afasto do coração Esta mágoa Que ficou Daquele amor Se não fosse Se não fosse Um amigo Violão Eu morria De saudade E de dor Que afasto do coração Que afasto do coração Que afasto do coração